Olá, bom dia a todos. Hoje vou-vos falar de um tema mais simples e vou durar menos tempo na nossa conversa de hoje porque basicamente vou fazer promoção à minha lista de finanças no Twitter, que é totalmente gratuita, mas é para vocês perceberem onde é que eu me informo muito sobre algumas cenas de macroeconomia e alguns threads mais interessantes sobre muitos dos pensadores atuais de finanças que estão no Twitter. Claro que esta lista é relativamente curta, só tem 39 membros, na realidade sigo muitas mais pessoas da área e da economia no Twitter, mas pela qualidade do conteúdo sigo meramente estes 39 e esta lista vai estar acessível na descrição do podcast e no YouTube para quem quiser seguir também e aceito sempre sugestões de pessoas que achem interessantes na área e que se deva seguir, especialmente portugueses e espanhóis, que às vezes não tenham assim tantos quanto gostaria, principalmente se conhecerem pessoas que pensem sobre a nossa economia e sobre as nossas empresas e sobre as nossas startups. Seria interessante todos podermos partilhar isso nos comentários e por aí fora. Nós também temos um Twitter, o Bolsas e Avatanados, que não está assim tão ativo como eu gostaria e prometo que mal acabe confinamentos, pandemias e exames, isso se resolva, mas até lá vai sendo mais reduzido, mas podem falar comigo diretamente por lá ou pelo meu ângulo pessoal, é só por pesquisarem pelo meu nome, Daniela RP de Melo e apareço. Quanto a esta lista, e para além desta lista, queria-vos falar também da atual situação do confinamento, o potencial impacto que isso pode ter na economia. Atualmente já estamos na fase em que não temos escolas a funcionar, porque os nossos números são atualmente os piores do planeta Terra, literalmente, e o nosso Sistema Nacional de Saúde não está a conseguir lidar com esta sobrecarga, porque simplesmente o staff médico não se multiplica. E os nulos têm mesmo que baixar, e por isso faz todo o sentido este confinamento. Relativamente à economia, acho que o apoio deve ser dado principalmente às pessoas e aos empresários, no sentido de que eles consigam ter o seu salário mantido, e não propriamente, se calhar, às empresas diretamente, porque depois, apesar de conseguirmos manter depois as finanças da empresa aparentemente bem, a economia depende do consumo das pessoas, e se as pessoas não consumirem, vão-se endividar por conseguirem manter o seu estilo de vida, ou por conseguirem sobreviver, e então acaba por ser melhor nesta época dar diretamente o dinheiro às pessoas. Tal como se tem feito nos Estados Unidos, e tem-se provado que, não só à medida que dão o dinheiro às pessoas, elas diminuem o consumo em termos de crédito, ou seja, consomem na mesma, mas reduzem a dívida de crédito, e as poupanças têm aumentado bastante, o que permite maior acesso a futuras empresas, às empresas ou às empresas atuais, facilidades de crédito para investirem. Também, esta espécie de financiamento não tem levado a um grande impacto na inflação medida, aparentemente, eu publiquei também recentemente no Instagram, a provar que as casas são um exemplo daquilo que não acontece, essas rendas entram nas medidas de inflação, mas as casas, as habitações, as compras de habitação, não entram porque, para o Banco Central Europeu e também para o FED, como são uma compra que se faz ao longo de vários anos e um investimento a longo prazo, não entra para o valor desse ano, apesar de constantemente estarem a aumentar os custos de compra e aquisição de casas, mas isso é um tema todo para a frente, porque implica muito a atividade bancária e muito a especulação nesses assets, e que em algumas situações pode levar a que seja mais fácil e mais apetecível alugar do que uma pessoa endividar-se para comprar uma casa que está demasiado sobrevalorizada. Aliás, um dos maiores crashs económicos de sempre que levou uma estacoflação de 20 anos foi o mercado imobiliário do Japão, em que, houve uma altura, em 1989, o mercado imobiliário em Tóquio, ou seja, todas as casas de Tóquio que estavam à venda, valiam mais do que todo o mercado imobiliário dos Estados Unidos todos, ou seja, vocês podiam vender todas as casas que haviam em Tóquio, com esse dinheiro comprar todas as casas que estavam à venda nos Estados Unidos. É um tema complexo e delicado, porque, além da nossa cultura cá em Portugal ser muito de adquirir casa primeiro e depois termos a casa paga, é como passamos para outra fase, mas pode não fazer sentido em muitos casos, principalmente porque isso pode depois afetar a nossa mobilidade em termos de trabalho e afetar a nossa vida a longo prazo. Mas abordaremos isso na nossa temática de série de investimentos e eu abordarei também com o porquê de atualmente as casas estarem nestes valores e muito disto deve-se ao dinheiro que está a ser impresso pelo Banco Central Europeu. Por exemplo, as casas em Portugal recentemente numa notícia do ECO viu-se que aumentaram 4%, que é imenso, para uma época em que claramente não deveria subir 4%. Relativamente à lista do Twitter de Finanças, há vários os que eu sigo, Nick McGillie é um analista financeiro que tem um blog chamado Of Dollars and Data, que eu gosto muito, e tem vários bons posts que eu recomendo a toda a gente. ele tem também um lado mais cómico na abordagem do mercado e por isso eu recomendo seguirem não só pela informação que ele transmite, o blog dele é extremamente bom. Ele fala, por exemplo, num caso de uma pessoa que investiu tudo na Tesla e que ficou milionário e porque é que ele não iria ficar milionário no caso dele. Porque basicamente uma pessoa teria que investir todo o dinheiro que tem numa ação sem antes, claro que agora nós vemos que a Tesla subiu imenso, mas na altura em que, antes de estar a subir, acreditar que uma ação aleatória no mercado iria subir o que subiu e investir todo o nosso dinheiro nisso é uma coisa que acontece em mil casos. e isso é difícil quando se trata do nosso próprio dinheiro e do nosso futuro e que às vezes pode ser simplesmente uma loucura e apesar de ser apetecível, se calhar ter uma base forte de investimento e depois investir parte nessas ações será mais recomendado para o geral. Outra conta que eu gosto muito chama-se Well Theory. Ele não dá a cara, é uma coisa que me mete um bocado para trás quando as pessoas não dão a cara no Twitter, mas ele realmente tem uns bons comentários também sobre a economia. É mais macro do que propriamente casos concretos. e ele também fala muito sobre Bitcoin e sobre a inflação, principalmente relacionado com o Canadá também. As casas no Canadá, por exemplo, estão no Ontário, estão a ter uma crise em que estão a desvalorizar rapidamente porque as pessoas não estão a conseguir vender as casas. também há relatos de que em Londres muitas casas de luxo estão vazias por arrendar e já se começa a sentir a pressão de baixar as rendas. Depois Daniel Lacal tem vários livros. É um espanhol economista que fala muitas vezes também para grandes televisões americanas de investimento. Portanto, ele tem um livro inicial dele quando ele esteve em Londres a trabalhar, Life in the Financial Markets, e há outros livros dele como Freedom or Equality, que esse eu recomendo. Ele é um liberal aceso e que critica fortemente o governo espanhol. Portanto, se sentirem dispostos com esse tipo de argumentação, por favor, não o ignorem ou não o sigam. Mas ele também tem uma visão contrária da Bitcoin do que normalmente as pessoas têm e é sempre bom ver várias opiniões. Ele também é contra o potencial estímulo que a administração Biden vai administrar, mas eu nisso posso discordar se for diretamente às pessoas. Dado haver indicações de que esse estímulo está mesmo a ajudar as pessoas e a evitar a pobreza e, portanto, apesar de potencialmente causar inflação, aparenta estar a criar emprego ao contrário do que se previa. Mas ainda é cedo, ainda faltam alguns anos para ver o verdadeiro impacto destas decisões todas e ele também é bom no sentido de uma pessoa ouvir uma voz contrária. Depois há um gajo chamado Jamie Catterwood que é excelente, ele tem um blog excelente, chama-se investoramnesia.teachable.com, é o finance history guy. Ele mostra, tem um blog fantástico, em que ele mostra vários eventos históricos que aconteceram, que nós achamos que só agora que acontece, só agora que surgem as bolhas, só agora que há impressão de dinheiro, só agora que... E ele mostra que vários eventos que aconteceram no ano passado repetem-se agora de uma forma semelhante. Inclusive há gráficos interessantes sobre Veneza, por exemplo, que foi o primeiro estado a emitir dívida e vemos aqui os diferentes períodos e os valores que iam tendo ao longo das épocas. Em que as obrigações, obviamente, subiam com o período de guerra e o valor do juro e de imuniaia quando não estava em guerra contra os otomanos. E depois ele compara períodos atuais, como por exemplo a situação da Tesla, em que as pessoas ficam muito emocionadas com uma ação só. E como é que ela está a subir, porque é que ela está a subir, porque é que as pessoas estão a investir tudo nisto. E compara com a situação atual. E ele diz que o Robinhood, aquela aplicação que toda a gente fala em que os custos de investir são muito baixos, com o que era a Bucket Shop, que as pessoas mais pobres ou menos abastadas não investiam diretamente nas ações, mas investiam paralelamente nas chamadas Bucket Shops, e que levaram a períodos de especulação elevada na altura. Depois o Ramp Capital. Ramp Capital é uma conta claramente paródia, mas ele tem algumas luzes no meio da sua arte de paródia, em que fala da Bitcoin também, porque toda a gente está muito emocionada com isto. E fala da administração Biden, da administração do Trump, da Apple, e no meio tem muita comédia. Ben Hunt é um investidor também com, digamos, não mostra a cara diretamente no Twitter, tem também um blog, tem uma visão mais macro e pessimista da política americana, mas vale sempre a pena ver coisas contrárias àquilo que nós acreditamos. Depois o Patrick O'Shaughnessy tem um blog e um podcast muito bom, Invest Like The Best, que recomendo seguirem, ele entrevista grandes investidores e da atualidade, com diferentes modos de investimento, e uma pessoa aprende imenso com isso. O pai dele também tem um blog incrível, que já vou falar a seguir, e que também está no Twitter, e também está nesta lista, e, portanto, recomendo totalmente. Quote Raven, tem muito humor, muito sarcasmo, e uma visão muito caótica do mundo, e também tem um podcast, se quiserem ouvir. Sven Enrich, é uma pessoa que vale a pena seguir, porque rapidamente informa daquilo que está a acontecer na macro e de algumas empresas americanas, e, portanto, vale sempre a pena seguir. White Coat Investor é bom, porque tem um blog mais dedicado a pessoas que sejam da área médica, é mais focado nas americanas, que têm uma grande dívida para pagar, mas, mesmo assim, vale a pena seguir. Depois, o Sahil Bloom é um excelente, excelente, excelente escritor no Twitter, em que eu e o Hugo vamos também falar em breve, e recomendo seguir. E, para terminar, apesar de eu ter bastantes mais, quero-vos dizer do Morgan Housel, que é um escritor incrível, e que já falamos aqui de vários livros dele, eu e o Hugo, o Psychology of Money é um deles, e também, não esquecer, e como eu falei há bocado, há o pai do Patrick O'Shaughnessy, que é o Jim O'Shaughnessy. Ele tem, se calhar, o melhor Twitter que vocês podem seguir, ele é uma pessoa muito, muito culta, ele tem um podcast que é Infinite Loops, que recomendo imenso, e ele tem vários tweets organizados, estreads de tweets, um dos últimos foi de um livro chamado When Breath Becomes Hair, de Paul Kalaniti, que era um neurocirijão que morreu aos 37 anos com um câncer pulmão, mas, entretanto, escreveu um livro para a filha dele sobre o significado da vida, e é bastante forte a leitura. Para além disso, ele é uma pessoa muito, muito dedicada ao conhecimento, e ele tem, para além das partes de comédia, o Infinite Loops é, se calhar, um dos melhores podcasts que vocês podem ouvir, e as entrevistas são mesmo fascinantes. Mas, ele também encontra várias coisas na internet, que são simplesmente incríveis, e eu acho que é uma conta que uma pessoa não pode perder nunca. Já sabem, esta lista está na nossa descrição, este episódio foi assim mais atípico, foi assim um solo mais atípico, mas, espero que, basicamente, possam seguir, dar sugestões para adicionar a lista, e possam seguir esta lista. Se não tiverem de Twitter, recomendo que vocês façam, porque é uma fonte de informação muito boa, se organizarem o vosso Twitter por listas. Por exemplo, eu tenho uma lista para investimento, outra para patologia, outra para tecnologia, outra para algumas startups de espaço, etc. E daí, consigo recolher muita informação, sem estar a levar com informação desnecessária, e que, às vezes, uma pessoa perde-se em discussões políticas, sem... Uma só entenda as emoções que estão a rubro, mas que não fazem sentido a longo prazo. E a longo prazo, o que interessa são os ensinamentos que nós podemos obter a partir destas contas, e, por isso, recomendo que vocês criem um Twitter. É conhecimento de graça. Até lá, sigam-nos no Twitter, no Instagram, no YouTube, em todas as plataformas de podcast, e falem connosco, nós gostamos. Um obrigado e até para a semana.